Bom dia! Temos esses dois aparte para fazer? E não temos braial. Vamos ver o que a gente pode fazer aí. Lembrando que esse não é um procedimento correto, gente. Mas como não tem aqui recurso, tem que improvisar. Eu vou tentar colocar mais tape para ver se a tape fica mais resistente e eu consigo fazer o acabamento mais tranquilo. Essa aqui foi a tape de redinha. E agora eu vou colocar mais uma tape. Agora eu vou colocar fiberglass. Que ela tem uma... não sei o que falar mais. Ela fica... deixa mais firme. E depois eu vou dar uma mão por cima. E vai ser necessário, depois que secar, outra mão. Já estou trabalhando nessa casa, já tem alguns dias. E hoje eu vim só para fazer um acabamento. Fez duas horas e a dona informou desses dois reparos. Que estão atrás de uma cômoda. E agora eu vou colocar um acabamento. E puis eu jáعubro primeiro o acabamento. E é só vou voltar nós, pode focar aqui, fazer nesse hora. Então aqui eu vou fazer o acabamento. Aqui eu vou deixar o acabamento. Aqui eu vou deixar aqui. Aqui eu vou deixar aqui. Aqui eu vou deixar a 7am, aqui eu vou deixar aqui pra cima.